Depois da reunião da ICPB, foi criticado que um cliente precisa obedecer à tora. Mas um cliente adulto precisa ter um bom conhecimento da tora, porque esta é a base da vida cristã. Para mim, para falar completamente da tora, desses cinco primeiros livros antigamente, não falaram. É muito, muito, muito para uma pregação. Nós vamos ver também o apóstolo Paulo diz em Hebreus 5, 2. Porque, devendo já ser mestres, pelo tempo ainda, necessitais de que se vos torna a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos, a respeito tais que necessitais de leite, e não de solido mantimento. Um cliente adulto entende a tora e observado. Por isso, eu gostaria para explicar por que um cliente adulto precisa obedecer à tora. O que significa isso? Vamos começar agora com a leite, ou base da tora. Nosso Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 5, versos 16, 2. 2. 8. 9. 9. 10. 9. 11. 20. 20. 21. 23. 24. 24. 25. os dias não precisam mais o sangue de um animal inicente. Hoje é o sangue de Jesus Cristo que purifica o crente. Vamos ver o que significa autora. Começando em Gênesis 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, Eva e Adam, e conheceram que estevem nus e coseram folios de vigera e fizeram para si atentais. Depois Adam pegou ele e Eva descobriam que eles estevem nus e eles usaram folios de vigera para cobertura. Mas eles não tiraram outro caminho. Isto não dá a perdão. Em Gênesis 3, verso 21. Deus corrigiu. E fiz o senhor Deus, a Adam e sua museia, tunicas de pelas e os vestiu. Deus matou um animal inocente. E com este sangue foi removido ao pecado. Este lição foi ensinado ao Cain pelo seu pai. Mas o Cain continuou para dar uma oferta de frutas que despreceram Deus porque ele não quis saber de sangue. de Jesus Cristo. Hoje aos dias tem cristãos que aceitarem Jesus Cristo como salvador. Mas continuar com a vida que eles viveram. Eles não quis para saber do sangue de Jesus Cristo, de uma fila crista. O cristão não pode continuar com a vida na carne. Ele é novo nascido. Ele foi da vida da carne para a vida cristã, uma vida espiritual. Então, ele precisa aceitar que ele é um pecador. Que ele precisa cada dia, ou perdão, que ele precisa viver sob controle do Espírito Santo. Então, quem sabe? Ele é um pecador. Como podemos dizer isto? Se o apóstolo Paulo diz, eu não quero fazer, porque o pecado vive a mim? Então, nós não somos pecadores? A Bíblia fala em Romanos que nós precisamos viver uma vida sem pecados. Contradição? Não. Assim como nós vivemos uma vida sem pecados. Cada vez, quando eu vou pegar, imediato, pedi perdão a Jesus Cristo. Dense o sangue de Jesus Cristo limpar. Dense o Espírito Santo, você pegou. Então, você precisa confessar. Confessar seu pecado é a base da fila crista. Por quê? Porque o corpo de crente é um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, verso 16. Não sabeis, vos que sois ao templo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vos. E você é um sacerdote. 1 Pedro 2, verso 9. Diz. 1 Pedro 3, verso 9. Diz. 1 Pedro 3, verso 10. 3 Pedro 4, verso 10. 4 Pedro 4, verso 10. E outro significado. 2 Pedro 4, verso 10. 1 Pedro 4, verso 10. E sem conhecimento da Tora é impossível para saber as funções, o serviço de um sacerdote, de um crente adulto. Primeiro, Lucas 1 verso 23, o serviço de que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. O que aconteceu com o Lucas 1? O sacerdote, sacerdote, esteve no templo e no templo ele teve encontrado com o anjo Gabriel, o anjo dá um muito boa mensagem para ele. Ele desistia do serviço? Não, ele não corre na sua casa para falar essa boa mensagem para sua esposa. Ele fica no seu serviço. E depois, os dias do seu serviço completou, ele foi. Assim, um tempo determinado para o serviço de sacerdote. Este tempo para o crente significar 24 horas por dia, cada dia por ano. Até, até, mocha. Só depois, mocha, só depois, ele está na sua, ele pode descansar, mas não antes. O que mais? O sacerdote, antes ele pode começar o serviço, ele precisa ser limpo, sem pecado. Assim, confessa cada pecado. O crente precisa confessar cada pecado e limpa como o sangue de Jesus Cristo. Ele não possa continuar com pecados. Efésios 4, versos 30 diz Está repetido em 1 Thessalonians 5, versos 19 O nome é este Geis, o Espírito Santo, que dá-lo de seu, sua vida christa. O sacerdote era o mediaar entre o Escalita e Deus. O Escalita, que pegou, ele foi como sacrifício para o altar, confesse seu pecado e ofre seu sacrifício. O cristão, ele ou ela precisa falar com nome ao que ele ou ela fizeram para ficar limpa, para viver em mim, vida christa sem pecado. Se ele ou ela não confessa, continuar parar esses pecados, não confessa, ou o pecado fica acima dele ou dela. Continuar, continuar e estecer ao Espírito Santo, continuar com a vida na carne e estecer ao Espírito Santo. O Espírito Santo, não é leta mais para pecados, e você pode pedir sobre a vida nasce, seja cuidada, seja um mediae, o que significa mediae, o sacra doce, mediae entre o pecador e israelita e Deus, assim, o cristão mediae entre os pecadores e Deus, o Pai, por meia de Jesus Cristo, como, por meia de oração, hora para a sua família em fiel, como, pelo nome, Edward, Edgar, Priscila, Salet, Francisco, David, pelo nome, seus vizinhos em fiel, seus colegas em fiel, cada pessoa que Deus dá na seu coração, amor. No meu caso, são atores e atrizes, de filmes, na televisão, pessoas que eu encontrar no ônibus, pessoas, às vezes, que eu nem conheço, mas dois, diz, hora para eles, eles precisam, Jesus Cristo, como, salva door, ele não é uma vez, mas, no meu caso, eles levam eles, eles são mais de 100 pessoas, quase direitamente ao trono de Jesus Cristo, anos e anos, mas, também, hora para o governo de Israel, o governo do Brasil, ao povo israelita, a situação do Brasil, muitas coisas, que Deus possa dar no seu coração, que eu, que você está assistindo, nacional. Você pode visitar meu site, oração e hora é, que é explicar melhor o que eu estou falando, porque aqui não dá. O que mais? O sacerdote precisa comer de pão de mesa, que, quer dizer, que o cristão precisa ler cada dia a Bíblia. Ele não é ler igual, você lê um livro, um romance, também está explicado na meu site. Leia sua Bíblia. Leia sua Bíblia. Leia sua Bíblia. Que mais são serviços de sacerdote? Ele precisa cuidar de luminária. De viticul 24 versículo 1, ordena aos filhos de Israel que te tragan azeit de olivera, Puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Ou aceita, precisa ser puro, significando sem impureza. Ou responde, precisa ser puro. Seia de Espírito Santo, porque a luminária não possa estentar e precisa ser sem fumaça. O cliente precisa ser seia de Espírito Santo. Ascender continuamente, cuidado, de noite até manhã, 24 horas por dia. Ele, ou ela, ou cristão adulto, precisa ser seia de Espírito Santo sob o controle do Espírito Santo, para acender as lâmpadas continuamente. Os infiãs precisam ver Jesus Cristo na nossa vida. Nós precisamos mostrar os frutos do Espírito Santo. Tem muito mais, mas não dá para falar aqui. Assim, vamos falar com as outras coisas mais importantes. Um sacerdote somente pode casar com uma virgem. Leviticus 21, 13 até 14. Um cliente não pode ter uma relação sexual antes de casamento. Um cliente não pode ter uma relação sexual antes de casamento. O cliente não pode ter uma relação sexual antes de casamento. a Sina. Tem o abon que mediar um genesis desorto por Sonoma e Comora. O crente precisa mediar por Brasil pelo todo o mal o grande quantidade de furtos com violência, assassinos, corrupção, vidas na carne dos crentes, espirituismo, pedofilia e muito mais. O que mais a Tora ensina? O abon, ele pegou seu decimão. Hoje, hoje, é muito necessário o decimão para evangelizar, para pregar o evangelho. Para que a Sondíssima por que também visite meus suites. Andram, Esther, o nome de fé. Hoje, as dias, o crente, precisa andar com fé para ser deus. O crente, não posso ser bem-e-do. se eles são nove, vinte e um, e vinte e dois, o carro, o pai, que foi nu, depois, ele esteve bêbido. Ele não suba mais ao que ele esteve sendo. Hoje, aos dias, muitos cristãos banham nu com seus filhos. e se não possa acontecer. Sênesis vinte e cinco, verso trinta e um. Então, disse Jacob, vende-me, hoje, a tua primogênitura. É só vender. O lição para o crente, não vende sua razão na seu. Sua vida aqui na terra é muito corta. Comprado para a vida é eterna na seu. Não viver uma vida à carne. Sem os putos do Espírito Santo. Em Deuteronômio 6, versículo 6 até 9, tem estas palavras. E estas palavras que hoje te ordenou estarão no teu coração. E as intimidades a teu filhos e delas falagens assuntos em tua casa e andando pelo caminho e detendo de te elevando te também as atras por sinal na tua mão e te sarão por tes terras entre teus olhos. E as escreveiras nos umbros de tua casa e nos as tuas portas. Um israelito tem aqui a lei também na porta da tua casa você está vindo a lei. É a responsabilidade de pais cristãos para ensinar a Bíblia a filha cristã falar de normas e falar de valores de filha cristã. E não é só para falar dar ao exemplo que seus filhos estão vendo a filha cristã dia a dia. Dias aos dias que eles estão vendo as frutas do Espírito Santo. Que suas palavras não são palavras mas que você praticar ou que você está falando seja um exemplo desse também nos infiel ver a vida de Cristo de Jesus Cristo na sua vida. seja honesto fala de Jesus Cristo fala de salvação fala de vida depois morte. A Tora no Antigo Testamento seja exemplos exemplos hum exemplos bien Dese esse ser une leçon para nos cristãos A Tora ajuda a nos para crescer para ser un cristão adulto Outra coisa Leviticus 7 versos 26 e 27 Em todos os lugares onde morram os Israelitos estarão proíbido de comer o sangue de animais ou de aves. Quem comer sangue será expulso do meio do corpo. Porquê? Porquê a alma está no sangue? Leviticus 17 verso 11 Jesus Christo demorou seu sangue na cruz para libertar ao cristão de seu pecado. Observeu o sangue. Também, em Leviticus 20 versos des ordens, está escrito que um homem não pode ter humo. Leviticus 17 Leviticus 17 Não pode ter humo como sua esposa quando ela está menstruada, quando ela tem sua menstruação. Ok, esta repete o determinado na igreja tem muito aleluia. Amen. Graças aos Deus Quando um infiel aceita Jesus Cristo com seu sangue. Só o favor. Esta é surreal. Porque depois ela fica sozinha. Não está aconviado. Isso é errado. Então, Marcos 1 versos 5 diz, eles confessavam os seus pecados. Quando um infiel diz, gostaria de aceitar Jesus Cristo, primeiro ela precisa confessar que ela é pecador. Confessa que ela precisa de Jesus Cristo com só o favor. Que ela não é capaz de liberar dos seus pecados. Agora, para o cérémonio em Leviticus 9 de um sacerdote. O sacerdote primeiro precisa se limpar de pecado. Ouça aos dias, ao sangue de Jesus Cristo liberar de pecado. Então, depois um infiel aceita Jesus Cristo com só o favor. É a responsabilidade de igreja para ensinar o que significar para ser um cristão. Para explicar porquê ele é cristão. Começa com a criação da terra. A obra de Jesus Cristo na cruz. E porquê este é necessário. Que depois ele aceita Jesus Cristo com só o favor. Ele recebe o Espírito Santo. É que ele é sacerdote. Que são as obrigações de um cristão. Que ele precisa crescer de leite até o adulto. Ser cristão não é liberdade. Tem obrigações. Precisa ser convidado para celular. Um celular primeiro. Baixo. Onde está explicado o que significa para ser cristão. A base de pecados. A base de salvação. O porquê Jesus Cristo foi na cruz. É a vida depois da morte. Os cérebros mediar � eccolóvels. Que ensinam mais. Que ensinam as frutas do Espírito Santo. Que ensinam a vida descrição. A oração. Para o que é para orar? É os células adultas que ensinam tudo o que a Bíblia fala. No antigo testamento, adzei, apocalipse. Explicar, responder para respostas. E não é assim depois que um infelizou a Jesus Cristo. Que houve pastores ou um ancio. Um, ou pessoas adultas da Cristo. Que ele visita, ele vai falar de pecados na fila dele ou dela. Se ele usou drogas, adultério, relaxão sexual. Periferia, aborto e muito mais. Ele precisa de passível libertação. Infelizmente, essa falta nas muitas igrejas. Esta acompanhada do novo nascido. Do novo convertido. É a responsabilidade dos nossos cristãos. Agora eu gostaria para terminar com os escritos do antigo testamento. Estras 7 versos 10. Porque Estras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. E para acumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos, os seus direitos. E o apóstolo Paulo esteve bem capaz para ensinar os crentes no novo testamento. Porque ele mesmo esteve uma escrita bem educado aos pais de Kamali. Instruindo conforme a verdade da lei dos nossos pais. Estras 7 versos 10. Estras 7 versos 10. Estras 7 versos 10. Obrigado.